A equipe de Força Tática da Polícia Militar apreendeu na terça-feira cerca de 500 gramas de pasta base de cocaína escondida em um terreno baldio em Barra do Garças. Segundo informações da Polícia Militar, a apreensão foi possível após uma denúncia anônima informando que haveria uma quantidade considerável de droga em um terreno baldio. Ao verificar a situação, os policiais encontraram uma pochete com duas porções de pasta base de cocaína.